E fala, gamers! Fizeram um jogo de terror do Poe. É o Poe's Revenge, né? Ou seja, não é Poe, é Boe. É pra fins judiciais, né? Eles botaram o nome do jogo de Poe's Revenge. E ele já tá ali no cantinho, ó, espreitando a gente ali, ó. Vamos lá, começar. O jogo... Ah, tá, já falou que o jogo não tem som, não tem música, não tem nada? Que merda é essa? Nossa, a acessibilidade tá... Meu Deus! Eu jurei um centímetro de mouse e olha o que tá acontecendo, meu amigo. Ah, eu tenho uma lista de afazeres, olha só. Aí eu tenho que alimentar o Poe, limpar o Poe com sabão, lavar o Poe com água, dar remédio pro Poe, brincar com o Poe usando uma bola e colocar o Poe na cama pra dormir. Parece ser uma lista simples de fazer, né, cara? O que pode dar errado? Mas cadê o Poe? Onde que tá o Poe? O que é isso aqui? Peperoni para Leon Kennedy. Ah, isso aqui é uma referência Resident Evil. Não entendi a referência. Nunca joguei. Ah, quem tá ali? Ele tá ali! É o Poe! Que coisinha fo... Ah, dá pra pegar ele, ó. Yeah! Oh, dá pra jogar ele, ó. Yeah! Que alegria, Poe! Fica com coisinha pra cima pra eu botar, vai. Ai, que alegria! Ele está com fominha. Então vamos dar comidinha pro Poe, hein? Fica aí, meu parceiro. Uma beijadeira. Hum... O que eu vou dar pra ele comer? Tem coxinha, cachorro quente, hambúrguer e batata frita. Não, eu vou dar só coisa saudável, meu amigo. Tu vai comer... Ok. Tu vai comer só coisa boa. Eu tenho que dar mais comida pra ele? Pera. Eu tenho que dar tudo? Ele vai comer tudo na geladeira? Ih, eu vou passar fome? Ok. Vai... Ai, meu Deus. Tá, já dei comida pra ele. E se eu der mais, ele aceita? Não, ele não quer. Toma banana! Toma batata! Tá, eu tenho que agora dar banho nele com um sabãozinho, né, cara? Passar o sabão. Onde que é o banheiro? Nossa, a casinha do Poe é grande, hein, cara? Tá, aqui é o banheiro. Pô, meio esquisito esse box, né, cara? Beleza, então, né? Tá, passar o sabão. O correto seria primeiro passar água na real, né, cara? Não é? Tipo, pra poder... Porque, pô, tu vai botar o salão seco na tua pele e não vai fazer espuma. Tem que passar água primeiro. Enfim, ó, já foi lá. Aí agora, taque a água nele. Muito fácil cuidar de criança, tá vendo? Só dar comida, banho... Ih, rapaz, ele tá doentinho, ele tá dodói, tem que dar o remédio. O remédio, eu acho que o correto seria ficar na janelinha do banheiro, né? Então... Ah, só tem um remédio, gente. Um só. Que conveniente. Tu quer? Então toma. Pronto, agora vamos brincar com o Poe usando a bola. Por acaso, seria essa bola flutuante aqui, ó? Essa bola é foda, hein? Ela flutua. Tá, como é que a gente brinca com a bola com ele? É isso? Ele tá se divertindo. Gente, esse quarto aqui, ele... É zero gravidade. Aí a bola flutua desse jeito assim, ó. Se eu tivesse uma bola dessa quando eu era criança, eu ia ser muito feliz. Tá, mas eu acho que é isso mesmo, ele vai ficar feliz. Quer ver, ó? É isso mesmo, ele gosta de ver a bolinha batendo nas coisas. Eita, porra. Eu tô aqui no... Eu tô aqui na sala o bagulho. Volta aqui, bola! Não! Ai, meu Deus! Calma. Calma. E se eu tacar na cara dele? Tá. Ok. É assim que cuida de um bebê, gente, ó. É assim que tu brinca de bolinha com ele. Aqui, ó. Beleza? Coloca o Poe pra dormir. Porra, já cansou, né? Onde que é o quartinho dele que eu não vi ainda? Ah, que é o quartinho dele. Pô, aquela luz ali é muito forte. Pelo amor de Deus. Tem como desligar isso, não? Obrigado. Pô, que horrível. Olha isso. Vai dormir agora, Poe. É assim que ele dorme? Eu não sei. Ou é aqui que ele dorme? Ah, tá. É aqui que ele dorme? Não, né? Coloque o Poe na cama pra dormir. Então, o correto seria botar aqui, ó. Aqui é a cama. Não quer funcionar. Não quer funcionar. Ah, pera. Será que... Isso aqui não é uma cama? É um carrinho. Cara, eu coloquei ele na cama, mano. Ó, isso aqui não é uma cama. Ó, isso aqui não é. Mas ele encaixa ali, tá vendo? Que ele dá uma encaixada. Eu acho que ele vai ficar ali e eu que vou na cama. Tá vendo? A lista tava errada, velho. Noite 2. Ah, essa foi a primeira noite. Tudo bem, então. É tipo Five Nights at Freddy's. Em qual noite será que vai dar merda? Bom dia, Poe. Tadinho, cara. Ele dorme numa almofada toda fodida. Eu durmo na cama aqui no Bem Bom. Ih, rapaz. Tocar campainha. Ô, Poe, fica aqui no meu hack rapidão, beleza? Ué, não entendi. Tocar a campainha e... Chegou mais um integrante pra família, Poe. O nome dele é Paulina. Aqui, tua amiguinha. Olha que bonitinha. Ó, a minha lista de tarefas é alimentá-los e colocar eles no gaming room. Beleza. E, e... Ai! É o quê? Como assim? Você não anda não, teu merda. Desde quando que você anda, ô seu bosta? E essa carinha aí me encarando aí? Que porra é essa aí, hein? Se olhar aí. Tu nunca andou, tu nunca fez. Como é que tu saiu daí pra cá? Eu, hein? Enfim, alimentá-los, colocar eles no gaming room e fazer compras, tá? Vou alimentar ela primeiro. Não, vai ser ela primeiro. Vai ser ela, tá? Inclusive, vou deixar eles aqui já na cozinha já. Que aí vai ser mais fácil pra eu fazer essa tarefa, né? Que aí eu só saio tacando comida. Tem como eu tacar neles, tipo... Nossa, tem. Que alegria. Não, não chegou até lá. Agora vai. Nossa! O que é isso aqui? Ah, tá batata frita. Tava preto ali. Foi. E agora mais um pra você, hein? Não, errei. Eu errei. Calma, calma. Coisa linda. Coisa... Tem mais... Porra, mais... Nossa, tem sushi no freezer. A comida aberta, cara. Meu Deus do céu, gente. Nunca faça isso, cara. Contaminação. Toma. Pra tu agora. Abre a boquinha. Paulina. Paulina tão bonitinha. Tadinha. Pô, merda. Eu tô errando. Porra que eu não alimento eles de forma normal, né, cara? Porra que eu tenho que ser um bosta? Agora vai. Pronto. Agora colocar eles no game room. Tá, vou deixar eles brincando aqui. Você vai ficar no carrinho. Ela é muito fofinha, bonitinha. Vai lá, Paulina, com o cuzinho pra cima. E cadê o Paul? Vem cá, Paul. Aê, achei que nem eu consegui te pegar. E aí você vai ficar no carrinho junto com ela também. Beleza? Aí tu cuida dela. Agora eu vou fazer compras. Ai, ai. Opa, já fiz compras. E ó, o Paul já tá aqui já. Encontre a Paulina. Ih, rapaz. O que que tu fez com a Paulina, Paul? Ó a carinha dele. De quem acabou de... Nossa, acabou de fazer merda, né, Paul? O que que você fez? Ele tá me encarando agora com o Zolinho. Oi, ele me encara até atrás, ó. Pra onde eu vou ele me olha. Meu Deus, deixa eu pegar as compras aqui. Colocar na geladeira. Quero nem saber o que que esse cara fez com a Paulina, cara. Eu vou deixar aqui as compras aqui. Cadê a Paulina? Ela não tá no banheiro. Cadê a Paulina, teu merda? O que você fez com ela? Fala pra mim. Cadê a Paulina, cara? No armário? Não, não tá no armário. Na gaveta não tá. Ai, meu Deus, eu tô com medo de chegar aqui. Tá, não tem nada aqui. E foi que eu deixei... Ô, Paul. Tu tá andando, cara? Tu tá com a terra? Como é que você tá fazendo isso, meu amigo? O que é isso aqui? Querido papai, eu saí de casa, não procurei por mim. Te amo, Paulina. Ô, Paul, olha só, vamos conversar. Tu acha que eu sou otário? Tu acha que eu sou besta ou seu merda? Eu sei que a Paulina não sabe escrever. Eu não ensinei ela a escrever ainda. Mas você já sabe que eu te ensinei desde quando tu era um zigoto. Desde quando tu era um girininho, ô teu bosta. Isso aqui é a tua letra, é a tua caligrafia. Eu conheço a sua letra, seu merda. O que você fez com a Paulina, hein, teu bosta? Eu estou com a Paulina, não foi o teu merda. Ai, meu Deus do céu. Ele matou a Paulina, velho. Ele matou a Paulina, eu tenho certeza. Puta que pariu, cara. O cara é psicopata, ele tem ciúme das pessoas. Ele distribuou a mina. Tenho certeza que ele fatiou ela todinha, mano. Deve estar nesses armários aqui, certeza. Seu bosta. Vamos dormir, né? Tá com sono? Botei ele aqui. Não consigo dormir por quê? Tem que apagar a luz primeiro? Ah, tá. Tem que apagar a luz. Que fresco, nossa. Noite 3. Ele tem ciúme. A gente vai adotando os bichinhos. Ele vai matando, ó. Não pode adotar outro Paul, não. Ó, já não tá aqui já que ele é tentado. Quem foi que levantou ele dessa porra? Olha, quem tá olhando aquele guarda-roupa ali, hein? Guarda-roupa não, aquela estante. Que foi, Paul? Já fez merda, né? Derrubou minha decoração, né? Aqui, tipo assim, cara. Isso não é o Paul que eu conheço, não, cara. Aconteceu contigo aí, mano. Que isso tá molhando aí de ladinho, cara. Caralho, gente. Fudeu. Ele tá diferente, cara. Parece que é uma prateleira que se move. Coloque Paul na cama. Como assim? Ah, ele acordou no meio da noite? Como assim, cara? Eu quero ouvir o que tem ali atrás dessa estante ali, hein? Tá meio suspeito, hein, Paul? Tá meio suspeito, cara. Deixa eu pegar esse merda aqui. Fica aí, hein? Fica aí, teu bosta. Sai daí, não. Meu Deus do céu. O Paul tem um quarto secreto. Puta que parilha. Tem como fechar pra ele não vir atrás? Não tem como. Mano, esse rastro de menstruação aqui, cara. Puta merda, cara. Eu vou encontrar o corpo da Paulina. E essa... E essa lanterna aqui? Meu Deus do céu. Ele arrancou a minha perna. Ele arrancou a minha perna. Hã? Pressione o botão direito ou E pra ver o status do quadro. Encontre um transporte para conseguir se mover. Encontre uma maneira de fugir. Beleza. Deixa eu ver se eu entendi. Ele matou a Paulina, que isso a gente já sabia. Ela tava lá toda fodida lá, toda estribada. E... Aí ele arrancou minhas pernas. Ou seja, eu não consigo me mover. Aí agora tem um quadro aqui na minha mão. Com as imagens dos itens que a gente dá pra eles, né? Tipo, sabão, comida, bola e soninho. Agora eu tenho que encontrar um transporte pra me mover, né? Alguma forma de transporte pra me mover. E um jeito de fugir. Se eu apertar o 1, ele vai me dar comida. Beleza. Ok. Ok, ele me arrasta agora. Agora ele tá cuidando de mim. Tá, ele me deu comida. Ele tá me alimentando. Eu quero comida, Paul. Ele já me deu comida. Meu amigo, eu não tô entendendo. Gente, eu consegui o número. Lembra daquela propaganda ali do Leon? Do Leon. Quer dizer, do Resident Evil. Tinha um número ali, acho que é um delivery de comida. Eu peguei o número e eu vou ligar pra ele com o telefone que tá lá no quarto, moleque. É isso. Tá, mas peraí, pô. Peraí. E agora? Tá, vamos tomar banho agora? Será? Tomar banhozinho? Por que as paredes tá assim agora? Ah, porque ele tá grandão, né, cara? Ele fez um buraco na parede pra ele passar, ó. Parece que tá uma piroca. Agora ele vai me dar um banho. E aí, pô? Quando você vai me dar banho? Tá, enfim. Quero jogar bolinha. Quero jogar bolinha. Meu Deus do céu. Ai, que desgraça, cara. Ali, ali, ó. Isso, isso. O carro precisa ser consertado. Cara, tá complexo demais isso aqui. Eu tenho que encontrar itens pra poder consertar as paradas. Tá, mas, ó. Aqui na cozinha, por exemplo, só tem... Ah, encontrei a bateria do carro. Mas, pô, o pô, ele é retardado? É, ele tem carro. Mas ele não tá percebendo... Que eu tô pegando os itens na frente dele, não, é? Ele não tá percebendo, não, pô? Que porra é essa? Tô com a bateria de carro aqui, ó. Tá, eu tenho que achar uma roda pro carro agora. Ô, merda, não. Coloque a bateria no carro. Coloquei, coloquei. Tá. Como é que o carro vai se consertar com a bateria ali? Mas, enfim. Tá, agora eu tenho que achar uma roda, que ele tá sem roda. Onde será que tem roda, mano? Deixa eu ir lá pro quarto. A gente não consegue se mover, tá? Pra quem não entendeu, a gente não consegue se mover. A gente só se move com ele e nos arrastando. Ó, o telefone aqui, ó. Telefone que eu vou usar depois. Pra ligar pro Leon. Tá, aqui não tem o que fazer, viado. Ué, cadê o Paul? Cadê o Paul? Paul! Dá um help aqui, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente interagir aqui. Roda de carro, cadê? Não, nada? Nada. Aqui, tem uma roda. Tem uma roda dentro da pia. Peguei. Ai. Merda. Tá, agora ele vai me mover... Pro Game Room. Tenta pegar a roda. Tenta pegar a roda. Não! Não, ficou muito longe a roda. Merda. Banho. Banho de novo, banho de novo. Aqui, será que eu consigo pegar? O foda-se eu não consegui... Aí, peguei. Tá, 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 tá. Aí, agora... Número 3. Eu tenho que apertar as teclas do teclado, tá ligado? Número 1, 2, 3, 4 pra escolher o cômodo que ele vai me levar. Pronto. Acho que é isso que faltava no carro. Aí, agora, eu vou dormir pra poder virar o dia, né? Assim, acredito eu. E aí, o carro vai estar construído magicamente? É isso? Vamos ver. Vai embora, pô. Quero dormir. Obrigado. Não, nada a ver. Nada a ver, né? Não, porque, olha só. Primeiro, eu tenho que encontrar o meio de me transportar, né? Pra eu conseguir me mover. Eu já joguei os itens no carro. Por que ele não quer consertar? Pô? Vai ficar ali, agora, montando guarda, é? Então, vem cá. Me leva lá pro carro de novo, que eu não entendi. Não entendi. Por que essa porra não quer se consertar, cara? O que eu faço pra essa merda se consertar, velho? Pô, está olhando. Distraia ele. Ah, bolinha. Não, 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 não. Eu tenho que tacar a bola na sala. Não, vai. Pô, esse jogo não tem mira, cara. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Oh, porcaria. Eu quero mostrar. Ai. Aí, ó. Ó. Me dá a bolinha. Me dá a bolinha, pô. Me dá a bolinha. Não, eu quero tacar isso na sala. Agora ele tá me encarando mais ainda. Isso. Dá pra mim. Dá pra mim. Cadê a bola agora? Isso. A bola saiu do quarto? A bola saiu do quarto? Saiu. Saiu. Reparando. 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 Reparei. Opa, pô. Tudo bom, meu querido? Aqui, ó. Tu gosta da bolinha, né? Vai lá. Caramba, não dá pra mirar, velho. Eu tenho que dar a sorte da bola sair da sala, mano. Olha lá. Ele pega a bola e devolve pra mim. Ele é muito bonzinho. Ai, meu Deus, gente. Que gameplay tosca e horrível. Que bagulho broken, cara. Vai, me dá aqui. Obrigado. Ó. Eu não consigo mirar lá, ó. Eu quero tacar lá, puta que pariu, mano. Eu quero entrar no carrinho agora e sair correndo. Ó, a bola foi lá, puta que pariu. Do nada, eu não sei como. O Paul está olhando a porta fechada. Encontra o jeito de fazer ele abrir a porta pra você. Tá. O jeito dele abrir a porta pra mim, eu tenho um número de telefone. Talvez eu possa ligar pra alguém pra distrair ele. Sim, 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 sim. Então agora, a gente vai ligar pro delivery lá. Aí eles vão abrir a porta. Mas aí, como é que eu... Como é que eu vou fazer pro Paul me... Enfim. Olha lá. Eu me lembro de ter o cartão de uma pizza na geladeira. Eu já peguei. Eu vou ligar. Liguei. A pizza vai chegar em 30 segundos. Tá, 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 tá. Então, Paul, me leva agora lá que eu quero brincar. Me leva pro quartinho agora, Paul. Pô, mas eu vou me transportar... Eu vou me transportar pra onde, cara? Porque ele vai estar na porta olhando. Ó, a pizza vai chegar. Oi, Paul. Aí, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá ver a pizza. Ai, meu... Meu Deus, ele roubou. Ele pegou o cara da pizzaria. Ele pegou o cara da pizzaria. Ai, meu Deus, que gameplay horrível. Que gameplay horrível. Meu Deus. Meu Deus, que gameplay horrenda. Aê, consegui... O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo com esse jogo? Esse jogo não tem efeito sonoro nenhum, gente. Essas músicas de fundo aí que você tá ouvindo... É o editor que tá colocando, mas o jogo não tem, cara. Meu Deus, que bagulho merda. Ah, foge. Vai pra porta. Vai. Vai. Vai, abre a porta. Não dá pra abrir a porta. Cara, não tem o que fazer. Eu acho que eu só morro. Enquanto é uma maneira... O carro pula. O carro pula. Sai, Paul, seu merda. Gente, não sei o que tem que fazer, cara. Calma aí. Aqui não é. Ah! Ah! Ah, já sei. Pra ele dar a volta aqui. Acho que é ali, ó. Eu passo por ali, ó. Por a... Não? Puta que parilha. Meu Deus. Agora o carro virou. Meu é... Que, que me parei horrível. Que tosco. Mano, que tosco. Que horrível. Puta que par... Eu fugi. Eu fugi. Consegui um jeito de escapar. Eu consegui um jeito de escapar. Eu tô bugado dentro da pa... Eu consigo. Gente, esse aqui é o pior jogo que eu já testei nesse canal, gente. Ó, ele tá vindo ali. Ele atravessa a parede, será? Não, ele não atravessa. Cara, se eu aperto o E, o carro pula. Só que eu posso fazer isso infinitamente, cara. Mano... O jogo quebrou, gente. Não tem um jeito de eu fugir aqui, não. Não tem como. Não tem como. Já era. Por favor, me mata. Só me... Só me... Calma. Ele não me alcança aqui, ó. Eu tô na parede. Meu Deus. Eu vou ver aqui um vídeo no YouTube pra ver se tem alguma maneira de zerar esse jogo. Gente, eu descobri o que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Voltei aqui. É o seguinte. Aqui dentro dessa gaveta vai ter um fósforo. Tá vendo? A gente tem que... Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer pra ele. Eu não quero morrer pra ele. Eu não quero morrer pra ele. Calma. Enfim, a gente tem que botar fogo nele. A gente tem que ligar o fogão e tacar fogo nele. Fazer ele explodir. É isso. Mas é mais difícil do que parece. O controle desse jogo é horrível. Liguei o fog... Liguei o... Liguei o fogão. Peguei o fósforo. Aí agora, com o fogão e o fósforo, eu tenho que sair da cozinha. Calma aí. Deixa eu fazer ele sair da cozinha primeiro. Mano... Que horrível isso aqui. Ó, ele tá ali. Tá vendo? Eu vou fazer ele sair da... Eu não... Ah, é. Eu não consigo nem ir pro lado e nem pro outro. Eu só consegui ir pra frente e pra trás. Por isso que eu só tô indo pra lá e pra cá, tá ligado? Agora eu espero ele entrar na cozinha, eu acho. Eu... Corre. Eu morri pra ele. Eu já sei o que tem que fazer. Liguei o fogão. Cara, o jogo não tem som, cara. O jogo não tem som, isso é horrível. Aí agora eu pego o fós... Cadê o fósforo? Tá aqui o fósforo. Aí agora eu taco nele? Saia da cozinha e taque a... Como que eu vou sair da cozinha? Meu Deus, que coisa horrível. Peguei, liguei o fogão. Agora eu pego o fósforo. Cara, é horrível. Agora eu vou esperar ele vir aqui. Vem cá, pô. Seu merda. Aí eu saio da cozinha e taco o fósforo nele. Pra ele explodir. Mas o controle disso é um cocô. É um cocô. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu tô passando mal. Vamos lá. Liguei o fogão. Peguei o fósforo. Vem, pô. Vem. Vem arrombar meu rabo. Não, não é isso que eu quero. Não tô aguentando mais, cara. Não tô aguentando mais. Eu vou ter um colapso, cara. Liguei o gás. Agora eu peguei o fósforo. Aí agora eu vou virar pra lá. Eu vou só fazer isso aqui, ó. Eu vou esperar ele vir. Eu vou pular. Eu vou por cima. Tá ligado? Eu vou por cima dele. Não! Quando eu aperto o E... Quando eu aperto o E... É que é difícil explicar isso pra vocês. Porque vocês não tão jogando. Quando eu aperto o E... O carro, ele... Vira pra esquerda e, tipo... Eu só polo... Eu só posso pular numa direção. Tá ligado? Então, eu nem posso... Cadê, mano? Eu nem consigo pular por ele. Tá ligado? Ah, não. Mentira. Eu cliquei pra restartar. Porque eu achei que ia voltar no último save. E aí o jogo reiniciou do início. Eu vou ter que jogar tudo de novo. Eu não aguento mais, gente. Eu tive que jogar tudo de novo, gente. Eu tive que jogar tudo de novo. Eu... Aí agora eu vou sair com o carro. Cara, esse controle do carro é horrível. Vocês não têm noção. Essa é a pior experiência que eu já tive com os jogos. Aí ele vai lá e me arromba. Aí ele tá com o carro em mim. Aí eu entro no carro. Aí agora eu tenho que ir na cozinha. Vamos lá na cozinha. Agora eu ligo o gás. Aí agora eu pego o fósforo. Vem cá, pô. Chega bem perto. Não, não chega tão perto não, pô. Chega tão perto não, meu querido. Gente, vai ser de primeira. Eu rejoguei o jogo todo. Eu rejoguei o jogo todo. Pra esse final de merda. Isso é cinema, gente. Isso é cinema. A verdade é que o jogo ele é bom. A verdade é que o jogo é muito bom. Eu é que não sou inteligente o suficiente pra conceber a genialidade por trás desse jogo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Por favor, deixa o gostei que eu sofri pra caramba nessa merda aqui. Foi foda. Foi foda. Minha cabeça tá assim, ó. Meu cérebro tá derretendo, tá? Então deixa o gostei, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, cara. Na moral, que experiência.